Ricardo, que lançou há dois anos o baile, ou vamos ao baile? O Baile do Laginha. O Baile do Laginha, exatamente, que foi também muito, e tem sido muito tocado vários temas. E pronto, agora o tempo é mesmo de falarmos no escurinho do cinema, mas antes disso, vamos aqui um pouco dizer que quem quiser ligar por 286-320-281 pode ligar. Faz uma pergunta ao Ricardo, se assim quiser, sobre o trabalho dele, sobre o percurso profissional, um pouco isso, porque o Ricardo começou muito novo, vou fazer aqui um pouco a história da vida do Ricardo, foi há uns seis anos, aos seis anos, que ele começou no mundo, digamos, do acordeon. E como é que surgiu esse gostinho, precisamente por este instrumento, e depois foi parar à escola da Celeste? É verdade. E boa tarde. Em primeiro lugar, uma muito boa tarde a todos. Obrigado, Fernanda, por mais uma vez me receberem aqui, na Rádio Castrense. É sempre um gosto. Vocês têm sempre um trabalho exemplar, aqui junto das populações. Eu vou muito aí pelas terras e toda a gente diz, ah, eu gosto de ouvir, é a Rádio Castrense. E então, esse trabalho deve ser assim. E então, como eu tenho essa oportunidade, gostaria de deixar aqui um cumprimento para vocês, para a vossa equipa e para todo o auditório. O gostinho, pela música, foi um bocadinho incutido pelos pais, porque eles faziam parte da associação de moradores lá de Valdas Éguas, que eu sou aqui do litoral, de São Tiago Magacém. E então, foi desta maneira que comecei a frequentar a escola de música da Celeste Costa, que algum dia foi lá fazer um bailarico, a Valdas Éguas, fez-se logo ali o contrato para eu ir lá aprender. Foi logo a paixão pelo acordeon? Não, e na altura, curiosamente, até gostava mais do teclado, que eu achava que era uma coisa mais moderna, porque o acordeon esteve aí, durante algum tempo, um bocadinho a desuso, vamos chamar, lembra-se dessa altura? Sim, sim. Mas, desde há alguns tempos para cá, o acordeon está muito outra vez na moda. E toda a gente quer aprender, sejam novos, sejam mais velhos, miúdos e graúdos, toda a gente agora quer aprender a tocar o acordeon, que é muito lindo. Sim, é um instrumento muito complexo, requer muito treino, requer muito estudo, e sobretudo tem uma coisa diferente dos outros instrumentos, não se consegue tocar logo assim uma música de um dia para o outro, por exemplo, o cavaquinho, já dá para acompanhar, com umas pequenas notas, pronto, estou a falar desses instrumentos que acabam, fazem parte dos nossos instrumentos tradicionais, mas são mais simples do que o acordeon. O acordeon realmente é muito complexo, mas, desde pequenino, que ando de volta do acordeon, e ainda hoje, de vez em quando, tenho umas aulasitas para aprender isto ou aquilo, porque nós nunca sabemos tudo, não é verdade? Está-se sempre a evoluir e é importante estar também nesse instrumento. O telefone tocou, vamos só saber quem é que está do outro lado? Vamos a saber. Uma boa tarde. Então, quem diz boa tarde? Olha, o Sr. Américo, é um homem que quase todos os dias pede a Ricardo Lajinha. Oh, Sr. Américo, muito, muito, muito boa tarde. Olha que boas notícias que eu estou a ter aqui agora, aqui a nossa amiga Fernanda está-nos a dizer que todos os dias houve Ricardo Lajinha pedido por si. Quase sim. Ah, é do Lozal. É ali da minha zona. Olha, não, há muito tempo estive lá no Lozal, porque aquilo lá no complexo mineiro, aquilo agora eles fizeram lá uma... montaram lá um sistema, não é? Dá para visitar. E aquilo tem duas lagoas, uma vermelha e outra verde. E aquilo é muito, muito, muito bonito. Convido, embora não seja de lá, convido, aproveito, para convidar aqui o pessoal a passar por lá. Ou então, eu até fiz lá uns vídeos, tenho no meu Facebook, no meu YouTube. Este pessoal, hoje em dia, já usa muito o Facebook. O Facebook, exato, sim. Tenho lá, nas Minas do Lozal, uns vídeos que fiz lá, porque há umas modinhas só de acordeão, umas coisas assim, antigas e bonitas. Está tudo convidado. E ainda por cima agora temos aqui o amigo do Lozal. Oh, Sr. Nubel, posso... Diga. Já se tem para lá no baile. Já, já, já. Já? Já. Lá no centro de dia, lá no café da mina, há vários sítios. Quer dizer que o Sr. Médico já dançou aqui, ó, ao som. Certamente já gastou muito sapatito. Olha, quer fazer alguma pergunta assim especial, aqui, ó, ao artista? Também ouvi em Alcácer do Salto. Já estou a ver que este amigo não perde nenhum bailarico. Não. Temos aqui um grande dançarino, um grande dançarino, bailarino. Assim é que é bom, diz que faz bem ao coração. Diz que faz bem ao coração, é bom. Olha, quer dizer mais alguma coisa ao Ricardo? Ah, está a dizer que gostava de ir buscar a Almodóvar, quem sabe, qualquer dia aparece por aí. Qualquer dia eu vou lá. Eu tenho aí uma amiga que é a Vera Rogate, que é lá de Santa Clara, e de vez em quando vou lá até Santa Clara, e às vezes vamos até Almodóvar, beber um cafezinho. Aí está. Conheço, pois. Pois. Já estava a ver, já estava a ver. Pois. Sim, senhor, conheço, conheço, sim, senhor. E também conheço aí um moço que é o Alex e que corta a barba muito bem. E eu, por acaso, estou a precisar de lá ir. Está a ver? Olha, isto do mundo é uma ervilha. É, exatamente, exatamente. O mundo é pequeno. É isso. Pronto, amigo Américo. Foi um gosto. Gostava? Está bem. Está bem, está bem. Qualquer dia tem um CD do Ricardo. Pode ser que a gente arme aí qualquer coisa. Está bem, quem sabe. Senhor Américo, boa tarde, até amanhã. Com certeza, beijinhos e até amanhã. Diga. Quando ele se for embora, está bem. Isto é assim. Está bem, falamos. Estou a marcar um encontro para depois. Exatamente. Encontro marcado. Adeusinho. Acho que ele já se despediu. Estava a ouvir um pouco mal. Ricardo, é assim. As pessoas gostam de saber coisas do Ricardo, da vida do Ricardo. O outro CD, o bairro dos Lajinha. Como é que foi? Já agora. O outro CD, realmente ele foi muito, foi muito promovido, não é? E como tal, teve muita saída. E as pessoas deram uma resposta muito boa. Toda a gente gostou muito. Este CD, uma vez que já passaram também dois anos. Dois anos, exato. Ele, na minha opinião, está... Começava a haver um vazio e era necessário ser o final de novo, não foi? Sim, sim. Só que também sabe como é que é. Nós vamos muito a ir de terra em terra, depois perdemos muitas noites e depois sabe que fazer um trabalho de estúdio, não é? Ainda mais para mais, a Fernanda está aqui sempre no estúdio e também sabe como é que é. Requer sempre muitas horas para as coisas saírem todas as mães, para sair tudo correto. E então foi necessário este tempo. Claro que não estive durante dois anos a gravar, mas foi necessário. Eu precisei deste tempo. Agora, o que é que aconteceu com este novo trabalho? Aquilo que eu quis trazer, aquilo que eu quis gravar neste novo trabalho, é um pouco a continuação do bairro do Lajinha. Ou seja, as pessoas saem do bairro do Lajinha, metem o CD de cá no carro e vão ao bairro até casa. Mas depois é um escurinho do cinema, é que é bom. Porquê é que foi, enfim, dado este nome e escolheu precisamente este tema para dar nome ao CD? É assim, na verdade, a música que abre o CD, diz, é no bairro todas mexem. Que é uma música que fala, é um bocadinho do bairro do Lajinha. Que também era uma música mais ou menos para o mesmo vídeo. Exato, exato. Mas, eu este ano fiz 31 anos. E quando fiz 31 anos, e faço 31 anos em Maio, houve alguém que me ofereceu 31 rosas. Que é exatamente a capa do CD. E depois, eu comecei assim a pensar, olha, eu gostava de meter esta fotografia porque era muito especial, por causa das 31 rosas. E então, não se adequava muito, no bairro todas mexem. Eu com as rosas e aquilo não combinava bem. E como havia realmente essa música, assim mais para o romântico, eu achei que era bonito no escurinho do cinema. O que acaba, a música é uma música romântica, mas o escurinho do cinema acaba por dar também um ar da sua graça, digamos assim. Faça um boqueno de trocadilho, também para incentivar as pessoas a pensarem nisto. No escurinho do cinema é que é bom, não é? Ir ao cinema. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu acho que está aqui alguém que é conhecido também do Ricardo. Olá, boa tarde. É a Helena. Comigo ou com o Ricardo? Comigo ou com o Ricardo? Com o Ricardo? Com a senhora doida! Ah, está bem! Está tudo bem, olha. Comigo está tudo ótimo. Com o Ricardo também. Com o que está bem? É, está bem. Diga. A senhora tirou o que dá mal, fica a sustento. Exatamente, é mesmo assim. A Helena tira o que dá mal, fica o que está bem. Olha, Helena. O Ricardo, quero fazer alguma pergunta assim especial. Vamos lá. O que é que queres fazer? Não sei. O que é que queres fazer? O que é que queres fazer? O que é que queres fazer? Diga-me lá. Diga-me lá o que é que você acha. Não acha nada? Também. Olha, agora aqui também não acho nada. Fez bem, fez bem. O que é que cantou com o Ricardo? Quando o homem está sozinho... Não é assim? Essa música é muito bonita. Por acaso, vínhamos aí pelo caminho, vínhamos a falar exatamente nas músicas que temos aqui do Alentejo e que falam e que representam tão bem o Alentejo. Está a ouvir Mala? É a liberação, calhando. Diga-me lá. Tem andado aí a dançar ou não? Até que jeito. É a trabalhar? Então pronto. Não tem razão melhor nenhuma porque vai trabalhar e mete o baile de Lajinha a tocar. E no final vai o cinema. No escurinho do cinema. Está a ver como eu sei? Como eu sei, Helena? Como eu sei? Diga. Já tem? Já tem? Já não tenho. Opa, anda sempre assim. Aquela senhora aqui lhe é muito mau. Estou falando. Está bem. Já se vem embora. É a vida. É a vida. É a vida. Então, olha, você é que sabe. É que sabe. Pronto. Vamos ficar por assim, não é? Está aqui o Ricardo. Temos de falar com o Ricardo. Ah, Maria faço eu, se calhar aqui com alguma música, não? Adeusinho. Obrigada pela participação. Adeus, adeus. Muito obrigado. Obrigada. Ricardo, ou só que eu ouvi estes vestes típicos e lentes antes e depois no escurinho do cinema. Está bem, está, vamos. Dicas e rapazes, não se fartem de bailar. Só toco na minha gaita para vos ver e reduquear. Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo, bandendo aquelas partes lá por baixo do umbigo. Vá, vai! Isto é muito... parece que é muito algarve. Como ele fala, não é? É, um bocadinho, há um bocadinho. Parece bom de maldade. Exatamente, parece bom de maldade. Aprendi aqui com o André, que o André é algarvio. Bem, olha, vamos dizer bom tarde quais as pessoas estão-nos a ver aqui na nossa ligação, no Facebook. Estamos aqui mais uma vez, viemos cá chatear a nossa amiga Fernanda. Chatear nada. Voltar aqui o nosso Staminé e divulgar um pouco também do trabalho que é feito aqui na Cádica 3, que é uma rádio comum, um auditório muito vasto aqui nesta zona. Muita gente gosta. Muita gente gosta de ouvir o Ricardo, não é? E vocês fazem um trabalho espetacular aí para as pessoas que eu não monto, nos montes, etc. Vocês fazem acompanhar muita gente. E tem um programa espetacular que é o Património. Exatamente. Toda a gente adora e toda a gente tem o maior orgulho. É um programa já com muitos anos também, não é? São meus anos dos anos. Que engraçados. Por acaso não sabia dessa curiosidade. E sempre, aqui à tarde temos sempre uma Fernanda? Quase sempre. É mais de manhã. Estou mais de manhã com os vestidos. Boa, boa. Como é que é fazer rádio nos dias hoje? Ah, é boa. É o Orpheus. É o Orpheus. Como sempre, não é? Você já conhece todas as pessoas, não é? Sim. Eu conheço quase todos. Às vezes não conheço. Às vezes tem muita dificuldade em... Ou saber quem é. Descifrar quem é. Às vezes confundo as rádios. Mas pronto. Hoje também é muita gente. Já brincou comigo, não é? Também é muita gente, não é? Mas sim, não. É muito bom fazer rádios, sim. Sim senhora. Vocês também estão presentes nas redes sociais, em todo o lado. Portanto, rádio e com experiência. Então se quiser ligar aqui à emissão online. Sim. Online também, exatamente. Isso tudo. Pronto. E agora cá estamos com o baile. Com a nova música do baile Bola Jinha. É uma continuação, digamos assim. É uma continuação, não? É. Muito bem. Aqui uma música romântica de um escurinho de cinema. E é isso. Pois é. Temos aqui muitas pessoas ligadas. Estava aqui a ver alguns comentários. Temos também aqui o Bruno Ferreira, que é o presidente dos Amantes do Alenteio. Está aqui a mandar cumprimentos. Talvez eu não conheço. Eu também conheço o Bruno, faz tudo. Então já deve ter passado por aqui também. Temos aqui o dos Açores, a Catarina Abreu. Estarmos a cumprimentar da Ilha do Ferreira. Estarmos a todos. Temos a Paula da Luz, que nos vê da Alemanha. Temos aqui mais quem? Temos aqui uma palhista, que é a Ana Parrinho, que nos vê da Algo Ferreira. Está aqui muita gente. Está muita gente a ver isso para nós. Elas até dizem que querem as pipocas lá de cinema. Vejam lá. Agora aqui não tem pipocas. Aqui não há pipocas. Mas está a calabriça. Quase se dá uma palpa de pipocas. Eu vou falar, mas vou falar. Agora agora a gente vai ficar de baixo. Quero que não tá. Quero que se desculpa. Eu isto pode passar por ali. Quero que passar para aqui, André. Quero que vai ficar de baixo. Para não ficar de baixo. Aquele beijinho que eu vi Os dois agarrados mas diga-se Temos também o Filipe que duplicamos O Barreiro Temos a Denda Sionic Uma vez a Suíça De vez em quando vou até lá Sim Ricardo, Ricardo No escurinho do cinema Enfim, mas estas Andando aqui para este CD Encontramos músicas E temas de gente Da nossa região Por exemplo, gosto da raça cigana Que é o tema da nossa canta popular Maria Alice E temos também do Almas Fabião Como é que é a relação Com esta gente, digamos É espetacular É espetacular O Almas Fabião, como vocês sabem Ele neste momento reside na Suíça E eu também vou algumas vezes à Suíça E muitas são as vezes que eu estou a viajar Ele está a viajar, até fazermos um pouco de companhia Um ao outro Acontecemos os bailaricos Para não haver aquela coisa do sono E ficamos ali talvez a tocar umas mensagens Etc O Almas Fabião é uma pessoa 5 estrelas Para lá, é 10 estrelas Talente que Ele tem uma escrita Que toda a gente adora Portanto esta música que vamos escutar O Escurinho do Cinema Está escrita por ele Música e letra E é espetacular Está a fazer um sucesso enorme As pessoas gostam muito Pronto, embora seja eu a cantar Realmente, digamos, o pai É ele Porque foi ele que fez esta música Ele escreve muito bem E as pessoas gostam muito, muito, muito A nossa Maria Alice Também é muito simpática Ela ficou emocionada Quando lhe disse que gostava de Cantar esta gosta da raça cigana Foi necessário fazer uma pequena alteração na letra Porque ela é mulher, não é? E eu sou homem E ela diz Eu gostava de ser cigana e eu tenho que cantar Tu gostavas de ser cigana E então estive a falar com ela E ela disse logo Não, Leginha, fica à vontade Faz as alterações que quiseres E então ela é espetacular Ainda não há muito tempo Eu fui tocar ali numa terrinha Perto da casa dela Que é a aldeia do cano Ali pertinho do cercal do Alentejo E ela apareceu Fez a surpresa de uma parceira E depois Eu pedi-lhe para ela cantar comigo esta música E ela cantou Nós até fizemos um vídeo para a internet Para ficar ao registro Eu gosto muito da Maria Alice É uma pessoa muito humilde E uma artista com vossas chaves De mão cheia E se encheu aí em casas e casas e casas E acho que ainda continua a encher Se ela vier para aqui algum dia Acho que ainda muita gente Sim, muita gente carinha e gosta muito da... E já com muitos anos de carreira, não é verdade? Exato Eu acho que a gente devemos sempre que... Claro que temos que gravar aquelas coisas mais comerciais, não é? Agora estão na moda determinadas músicas Nós temos que gravá-las Mas acho que é muito importante nós também gravarmos coisas da nossa terra Dos nossos amigos, das pessoas que nós conhecemos Porque também, ao fim e ao cabo, eles estão nos a ajudar Mas nós também ajudamos a eles E acho que nós sozinhos não somos ninguém Temos que gravar as coisas dos nossos amigos também E este... vou-me, por exemplo, vou-me embora para a Suíça Também é do Alva, Fabiola Também é do Alva, só podia ser Eu estava a pensar mesmo isso, Alva Porque aqui está este... este partir... este... de ir embora... E custa muito Eu estive ali no Ar do Pinto este ano, no mês de agosto Fui lá fazer a festa lá da terra Que é a terra dos pais do Alva Depois o senhor esteve lá comigo E pronto, ele estava todo triste Porque o Alvar em breve iria partir Ele estava cá de férias Ele em breve iria partir Novamente para a Suíça E ele estava Ah, ele lá tem uma vida melhor Mas a gente que gostava era que ele tivesse carro É aquela saudade, não é? O filho está longe E então... mas o Alvar é muito engraçado Porque ele gosta assim muito do petisco É... e então a música diz assim essa Eu levo as azeitonas, o poejo e o pão O faca e o chouriço e o meu acordeão É assim, é assim que diz a Alentejã E faz todo o sentido, não é? Nós os alentejãs gostamos sempre de um panito De umas azeitonas Nada do que o que é bom na nossa terra É, é o que há de bom na nossa terra É o que nós gostamos Pronto, e então sempre que existe a possibilidade Em torno de brincadeira também Porque eu vou muitas vezes à Suíça e bem Disse então... Olha, eu gostava de gravar em uma coisa Que tivesse assim a ver com a Suíça Eu disse assim... Ah, já tem aqui uma coisa debaixo da manga Dali a dois ou três dias Apareceu-me com esta música E eu gostei muito E as pessoas agora também estão a gostar muito Porque é engraçado Nós já vamos ouvir Precisamente disso que tem Muitas vezes à Suíça E isso vê-se nas redes, nas fotografias Que o publica e nos vídeos que o publica Ricardo, a relação depois das pessoas lá Dos nossos imigrantes com o Ricardo É espetacular Portanto, eles têm muitas saudades do nosso país Têm muitas saudades de Portugal Porque não é a mesma coisa Eles vêm aqui um mês Que é o mês de agosto Eles vivem intensamente esse mês Mas depois eles voltam para o trabalho Posso dizer, o ano passado Eu estive lá no final do mês de novembro E ali no princípio do mês de dezembro Estive lá quase um mês Estive lá três semanas e qualquer coisa E você não pode acreditar Mas às quatro e meia da tarde Lá já fica de noite Isso é triste, não é? Porque nós aqui temos o sol Por exemplo, eu agora olho aqui pela janela Temos aqui um sol espetacular Está um calor abrasador Portanto, lá faz frio E isto que é no inverno No inverno, sim Pronto E depois é assim Nós aqui temos uma vida Que vamos ali ao café Vamos ali ao restaurante Vamos aí a todo lado A vida também não dá para fazer muitos gastos, não é? Mas nós aqui estamos num cantinho E ainda podemos fazer isso Ainda há um espaço sempre De tempo para isso Para ir ao café Exato Agora eles começam a trabalhar todos muito cedo Pois também não se pode andar assim Em cafés e em restaurantes e não sei o quê Porque é tudo muito caro Eles realmente ganham mais dinheiro Mas também têm que pagar mais contribuições Sim, sim É tudo muito caro E então a alegoria deles É sempre uma festa portuguesa, não é? Onde se reúnem com portugueses Onde falam português Porque depois, por exemplo Ali na parte onde está o Álvaro Onde eu estou na água muitas vezes Fala-se alemão Pronto, quer dizer Nós até podemos falar um pouco de alemão Mas o dia a dia A nossa coisa A gente gosta de falar a nossa língua Que é a língua para o local que crescemos E a mesma coisa para o francês E para o espanhol E tudo de forma E então as festas portuguesas O pessoal adere muito E sou muito acarinhado Graças a Deus As pessoas têm esse privilégio De terem essa reação comigo Vamos ouvir Eu vou-me embora para a Suíça Vamos lá Pois é, já temos mensagens aqui por todo lado Temos aqui a Maria Fonseca Que está a falar na linguista caseira A Maria é a dona do café Fonseca Lá em Valdezegas Na minha terra Mas ela sempre faz questão de me acompanhar Acompanhem-me por todo lado Não é? Aqui Através da internet Não é? Sim E então através para mandar aqui um beijinho E ainda o atentivo com ela Porque ontem foi a Foi a Feira de Valdezegas Estivemos a fazer a festa Em Valdezegas Houve bailarito Houve feira Houve cantares alentejana Houve tudo Tudo a que temos direito E agora temos aqui a Lilitas Guerreira Que está a falar nas Alcônturas Gosta de Alcônturas Fernanda Aqueles 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 São as donas de relíquias Dos Mastros Sim Aqueles Mastros Sim Aquilo é tão bom Ela por acaso mandou-me um saquinho de Alcônturas Na outra vida Nós atrevei Eu atrevei Já as conheço quase todas Temos aqui a Lourdes Fernandes Que diz Boa Lajinha Sempre a espalhar as alegrias Boas por Portugal Força Lajinha Muito obrigado Muito obrigado Lourdes Muito obrigado por estar desse lado E vá valeu Temos aqui a Tia Dina Que também nos vê da Suíça Ela vem do St. Fausen Também da parte alemã Que há algumas mensagens Quem é que temos mais por aqui Temos a Leonor Almeida que nos está a acompanhar desde Bruxelas Este ano fui cá para a região da Guarda E a Leonor foi uma surpresa Já passei pela família Veio lá Eles A casa deles é na zona da Aveiro Mas fizeram aquele percurso todo Para irem lá ter comigo Para me fazer essa surpresa Mas também para quem vem de Bruxelas E da Aveiro até à Guarda Também não é quase nada Não é a Leonor E dançou Ela dançou Ela dançou Simpática De Bruxelas Mais algumas mensagens Temos aqui a Luísa Guerreira Que diz que Lire o CD Está excelente Um verdadeiro espectáculo Lejinhos Até breve Diz a Tia Luísa Guerreira Tia Luísa Guerreira Que está aí com uma carizinha Saúde Mas vai passar em breve Ela já está aí Bom apoio para o baile de Lejinha É É preciso ter vontade É significado É isso Temos a Paulo Sousa Que diz Vá a baile Grande abraço Temos a Julieta Pereira Que é a mãe do Bruno dos Amantes do Alentejo Que diz que o Algarve também cá está Diz lá um alô Alô galera Lá pessoal Tudo bem? A Maria A Dona Maria Que estava a falar De que até a Conceca Lá em Nova Zéguas Está a mandar cumprimentos também para si Muito obrigada Muito obrigada Beijinhos beijinhos Mas nós aqui continuamos com o Ricardo Enquanto que ele tem estado ali na conversa com os amigos da rede social do Facebook É sempre assim É sempre assim Ricardo Foi bom Digamos que a rede social do Facebook tem sido um bom instrumento Uma boa ferramenta para essa Ligação dentro de uma linha e quem gosta enfim do trabalho dele É porque é uma maneira de nos aproximarmos É uma maneira de... A pessoa pode estar em qualquer ponto do mundo Não é? E pela internet Num simples clique Fica logo a saber Por exemplo agora estou na Rádio Castrense E que estamos aqui a fazer um directo Aqui para a nossa antena Não é? E é realmente bonito Porque é uma forma das pessoas também nos poderem ver Poderem saber onde é que nós estamos E também uma ferramenta de trabalho para divulgar o nosso trabalho E para as pessoas poderem acompanhar E já vimos aí a gente de Bruxelas Gente da Alemanha, da Suíça Tudo enfim a ver... Paris Tudo a ver aqui o Ricardo O Ricardo, que em termos de trabalho e de espetáculos Não vão faltar e não têm faltado ao longo do verão Não, graças a Deus Foi um verão bastante rico Andei por aí Um bocadinho por todo o lado E agora até estava um bocadinho contente Porque agora em setembro Ia acalmar um pouco Mas agora como temos aqui a A promoção do novo trabalho Não é? O que não vai acalmar Mãos à obra Tem que estar à vela e contamente É ou não é? Portanto, e agora a percorrer as rádios Digamos, como é que vai ser feita Está delineada, digamos, a promoção? Sim, sim, sim Agora vou estar na zona do Aleitejo Amanhã vou estar na zona do Algarve Correr aqui as rádios locais Depois à noite tenho um convívio de músicos Também tento conciliar um pouco aqui as viagens Também para controlar um pouco os gastos, não é? E depois, já no próximo sábado estávamos aqui a falar da Suíça Já no próximo sábado vou estar na Suíça a tocar para todos os músicos E depois estou lá no sábado, depois venho E no domingo já vou estar no Algarve A tocar para o pessoal aqui do Algarve Quem quiser ir ao Bailarico Eu publico sempre a minha agenda no Facebook As pessoas podem ver lá Se eu estou por perto ou não Basta colocar em si no Facebook Lajinha Oficial Lajinha Oficial É fácil E então eu tenho sempre lá a minha agenda disponível Para toda a gente poder consultar E quem sabe até posso vir aqui para estes lados Fazer aí umas músicas para o pessoal dançar Como o Sr. Américo dizia Almodovar E em que ponto é que fica a família nisso? Vamos lá, falar aqui um bocadinho da família Há sempre os dias livres, não é? Há sempre um telefone, há sempre uma chamada Também pela internet às vezes as chamadas de vídeo, é ou não é? E pronto, vou tentando conciliar assim E ontem tivemos um almoço de amigos e de família lá em casa Dos meus pais E pronto, vou visitando assim a família aos poucos Portanto, tenho os meus pais, tenho a minha irmã No final E tenho, depois, muitos tios e muitas primas Mas assim, o núcleo mais duro, digamos assim São os meus pais e a minha irmã Digamos que a família é um pilar importante para o Ricardo Sobretudo para levar a cabo todo este trabalho De ir para a estrada De ir em estúdio De um dia estar na Suíça No outro dia já estar no Algarve, em Portugal Sim, eles dão muito apoio Eles dão sempre uma palavra amiga Dão sempre um bom amigo E pronto, é assim Nós também lidamos com muita gente E há sempre muita gente Uns estão bem intencionados E outros nem tanto assim Pessoas com mais experiência, como os nossos pais E como os nossos irmãos Eles estão de fora São pessoas que um dia que não esteja na música Eu vou continuar a ser da família deles E entre eles Podem-me sempre dar os meus conselhos E podem sempre, porque estão-me de lá de fora São mais isentos nisso E a minha família é muito importante para mim Por esse motivo Porque eles realmente podem-me sempre dar um conselho Verdadeiro, sincero Porque, infelizmente Às vezes encontramos aí por a estrada Algumas pessoas que não são tão confiáveis Mas pronto Não podemos ligar a isso E o nosso caminho é sempre em frente E a família é muito importante por isso Porque são aqueles que nos guardam, digamos assim Digamos que já encontrou precisamente pelo caminho Muitas pedras Sim, mas Alguém disse, não é? Que o melhor era guardar as pedras e um dia construir o castelo Mas eu às vezes sou mais guardar as pedras Às vezes não guardo as pedras Eu atiro-as logo Arruma-se logo Arruma-se logo Não preciso do castelo Acho que eu preciso é de Pronto, ir ganhando a minha vida E seguir em frente Mas também ser feliz Eu faço por isso Eu faço por isso Para dar alegria às pessoas As pessoas que vão até ao Bailari A maior parte delas Por exemplo, nós aqui no Alentejo Temos muita gente Que trabalha no campo Toda a semana E às vezes ao sábado Ou ao domingo É quando tem a oportunidade De deixar um bocadinho os animais Ou deixar as hortas Ou as quintas Etc E ir um pouquinho Até ao Bailari E então Eu esforço-me Para dar alegria a essas pessoas Porque já foram lá, não é? Pelo menos que se divirtam E que fiquem felizes Ao som da minha música Ao som da música do Laginha E que depois Possam continuar essa alegria Até casa Ou até mesmo em casa Comprando um CD, não é? Porque realmente, digamos assim As músicas que estão agora aqui presentes neste CD Servem exatamente para isso São músicas populares São músicas que eu toco muitas vezes nos barcos Que as pessoas pedem muitas vezes E eu gravei já com esse intuito Das pessoas ao rirem em casa E também podiam ligarem para as rádios E podiam Porque são músicas atuais Umas originais E outras Outros autores Que estão agora muito na moda Então fomos para ouvir uma original Vamos lá Qual delas? Temos aí uma Temos aí uma Que as pessoas gostam muito Muito E que foi uma das que Fez ficar um pouco mais conhecida É a Sim Eu estava mesmo a pensar Essa valsa Fizeram essa música para mim Para dedicar à minha terra E o pessoal gosta muito dessa música Acho que o pessoal gosta mesmo É de dançar a valsa Ao bailo e à valsa Exatamente Então vamos ouvir a valsa Vamos ouvir a valsa Isso mesmo Valsa do Mal das Éguas Vamos lá Vamos lá Temos aqui o sacado do Alentejo A Lilita Lilita Guerreiro Está aqui a mandar um cumprimento Que é da terra da nossa Maria Alice A Anabela Simões Diz que está a durar emissão Obrigado Anabela Obrigado por estarem desse lado Ver quem é que fala aqui mais deste lado Acho que é todo mundo Acho que é todo mundo Sabe isto Ao mesmo tempo também nos ajuda A passar daqui de ponto Não é? Fazemos aqui um Fazemos aqui um Um cantinho a ponto Não é? O que é que acha? Exatamente com essas pessoas Fazemos aqui um Um Temos aqui a Cláudia Fonseca Que nos vê de Zwick Ah boa Isso lá E ela tem sempre uma brincadeira Que é a Cláudia Fonseca É muito divertida Ela é muito bem Após bailos Dança todas E depois diz assim Qualquer coisa Por exemplo A Fernanda Bára diz assim Água ali ao café E ela diz assim Se ninguém me sair ao contrário É assim Está sempre a fazer esta graça É engraçado Simpática Temos agora aqui a Catarina Abreu Que é uma açoriana Este ano Eu estive a ficar nos Açores E ela recebeu-me na casa dela A mim e aos meus amigos Fomos numa catrefanda deles lá para casa Já conhecia a Ia do Rafael Mas alguns amigos meus não conheciam Então combinámos todos E ela se convivizou-nos a sua casa E fomos até lá Ela diz assim Um simples clico Ficar de lajinha direto E lá se vai do trabalho É ficar olhando o monitor e colocando meus gostos Tentando saudar e ouvir a salvação de volta A vida faz-se assim Ficar de lajinha sempre presente Beijinhos da Ia do Rafael Com saudades Beijinhos minha querida Tu és uma... Ela é ela É uma pessoa É uma pessoa São pessoas... É como eu digo Encontramos algumas pessoas pelo caminho Que não valem a pena Mas isto é assim Não é só na música É um pouco de falar Sim, sim, sim A volta foi Mas nós aqui ficámos E vejo que há muito carinho e muito afeto Enfim, dos fãs Daqueles... O público do Ricardo E isso nota-se Nas mensagens que ele está a receber ao longo desta conversa É muito bom Isso preenche o ego do Ricardo É gratificante Preenche o ego Mas eu acho que existe a necessidade De fazermos aqui uma distinção Uma coisa é preencher o ego E outra coisa é a vaidade Exato, mas no sentido de ego Mas fica na humildade E isso é muito importante Porque a família dá-nos sempre um toque Porque estas mensagens que eu recebo Eu sei que elas são verdadeiras Porque conheço as pessoas Mas há outras mensagens que eu recebo Eu não sei até que ponto elas podem ser verdadeiras Porque eu não conheço as pessoas a 100% Mas estas pessoas de quem estávamos aqui a falar Enquanto a música tocava Eu conheço e sei que realmente são verdadeiras Só que o que é que acontece Esta profissão aqui da música Isto é uma profissão também um pouco do ego, não é? Vamos chamar assim Mas é importante nós não nos evaitecermos Porque as pessoas mandam-nos estas mensagens Porque gostam de nós Mas nós somos iguais a elas Não podemos achar que somos um ser superior E então é aí que também a família tem um papel muito importante Naquilo que transmite Exatamente Estava apegado nisso por causa da mensagem que veio do Feial Achei bonito aquilo que ela escreveu Quero ler aí o que essa jovem Posso estar aqui procurar que entretanto Sim, já pode ter outras não é? Só um segundinho Mas vamos ler aqui Só um pouquinho só para o público da rádio perceber também as mensagens Exatamente Pronto, o que é que acontece Este ano eu estive a tocar na ilha do Feial E então fomos recebidos por uma Açoriana, não é? Que me recebeu a mim e aos meus amigos Que não conheciam a ilha e que foram até lá E quando falámos em ficar num hotel, etc. Ela disse, não, senhor, vem aqui para casa Porque assim ficamos todos juntos, podemos acordar Estamos juntos, conversamos, etc. Vamos aqui para casa E então ela recebeu-nos lá espetacularmente bem Eu aproveito para mandar um beijinho aqui para a Catarina Abreu Que é o nome dela E ela escreve assim aqui no Facebook Nós estamos aqui agora para fazer um direto Sim, sim, exatamente, direto Ela escreve assim no Facebook Um simples clique Ricardo Lajinha direto E lá se vai o trabalho É ficar olhando o monitor E clicando nos gostos Tentando saudar e ouvir a saudação de volta E a vida faz-se assim Com Ricardo Lajinha sempre presente Beijinhos da ilha do Feial com saudades Pronto, aí está Qualquer dia o Ricardo tem que voltar para lá O melhor é a gente arranjar aqui um avião E vamos todos até ao Feial Catarina, ficas à nossa espera Podemos casa temos Boa Pois é, e como é que o Ricardo também agora Falando um pouco da música que temos Que analisa é que faz? Como é que olha para a atual música portuguesa? É assim, em certa medida Eu acho uma coisa Ainda há pouco tempo que eu estou a falar sobre isto Eu acho que Durante algum tempo As pessoas tinham um pouco de vergonha de dizer que ouviam este tipo de música A música popular que nós habitualmente até chamamos mais é de Pimba Ah, isso é Pimba Isso é Feio Isso é Fuleiro E agora, eu acho que hoje em dia Está a haver um regresso a esse tipo de música E as pessoas já se divertem muito Nos arregais Já se divertiram-se a divertir A soltar-se, não ter vergonha de ouvir Então, de maneira que eu acho que o nosso panorama Embora, pronto, ele Como é que eu quero dizer Ele é muito diverso, não é? Muito diverso, muito Há muita coisa com qualidade, há coisas com menos qualidade Mas muito diverso Embora eu ache isso Eu acho que ele está novamente a crescer As pessoas estão a ir buscar novamente os bailariques de acordeão Houve uma altura em que as pessoas não gostavam já muito do acordeão Que era fuleira Mas agora está outra vez na moda Há muita gente a tocar concertina Há muita gente a tocar acordeão Até já vi muita gente jovem já outra vez a tocar os relés, aos fulatas Sim, sim Que não era feio os jovens fazerem isso Não era coisa de velhos Mas agora toda a gente faz outra vez E então de maneira que isso alegra-me o coração Porque são coisas que eu gosto muito São as nossas tradições, é a nossa identidade E preservar a nossa tradição é o melhor que pode haver Quanto às músicas em si Existem umas que têm mais qualidade Outras menos qualidade Mas no bailarique como sabe Como são muitas horas Nós podemos sempre equilibrar um pouco Podemos sempre equilibrar um pouco Tocar uma coisa mais popular Depois uma coisa mais calminha E vamos tentando fazer assim e animar o público É isso que a gente quer A editora também teve um papel importante O país real Sim, claro que sim Esta editora Ela realmente é importante Porque ela aposta em pessoas como eu Se formos a ver Eu sou um simples músico de baile Não é? E na maior parte dos casos As nossas editoras em Portugal apostam Em grandes cantores Em cantores que têm grandes máquinas por trás Máquinas de comunicação etc É isso que eu estou a falar E eles aqui Não se importam de apostar num simples acórdionista Eu sou um simples acórdionista Que faz bases por aí Em Portugal e no estrangeiro Mas eles não se importam E até apoiam O que é uma coisa de louvar Portanto eu aproveito para deixar aqui o registro E enviar um cumprimento Para o pessoal do lado da País Real Que aposta E este é o meu segundo trabalho com eles E devo-vos dizer que estou muito satisfeito Estou muito contente Tratam-me muito bem Então e como é que está a olhar agora para o futuro? Olhando para o futuro É levar a música do Laginha aí por todo o sítio Vamos para a frente Levar a nossa Alentejo A nossa voz do Alentejo Porque Ao fim e ao cabo Eu sou alentejano Tenho muito orgulho nisso E então Aquilo que eu gosto É de também Além de fazer os bailes Eu tenho que fazer bailes Porque tenho que ganhar o meu Tenho que ganhar, exato Mas eu também gosto muito das tradições alentejanas E eu sempre que posso Filmar, gravar alguém Alguém que tenha alguma tradição Que saiba dizer algumas palavras antigas Eu tenho que fazer isso Porque também Ao fim e ao cabo É preservar um pouco o nosso património Aquilo que vocês fazem aqui E tão bem Digamos que estes versos típicos Alentejanas Foi um pouco isso? Qual foi a ideia? Sim, é exatamente isso É um bocado isso, não é? É deixar a marca É deixar um pouco a marca Do nosso alentejano Dizem assim Raparigas e rapazes Não se fartem de bailar Só toco na minha gaita Para ver o do piada Quero ver os puladinhos E mais coisas que eu não digo Vendendo aquelas partes Lá por baixo do um ligo Ou seja Isto aqui Tem um pouco malícia Diz e não diz Não é? Era assim que antigamente se falava Porque não havia liberdade de expressão Como também sabe E eu acho tão bonito Eu acho tão interessante Estes versos Estas coisas que se diziam antigamente Que eu gostaria que não se perdessem Eu, pronto, sou relativamente jovem Tenho 21 anos E eu acho que Existe uma certa tendência Para que estas coisas se percam Mas se pessoas mais jovens como eu Se forem deixando aqui um registro aqui Um registro ali Vamos também Preservando aquilo que há Não é? Muito bem E o tempo vai avançando Portanto vai avançando Aquilo que eu quero que o Ricardo deixe aqui É que escolha uma música E ao mesmo tempo Manda-se uma grande mensagem Para toda a doença pessoal Que nos está a ouvir-me E outros a ver Claro que sim A mensagem que eu queria Deixar aqui para vocês Para a vossa equipa Quero muito agradecer O facto de vocês mais uma vez Abrirem as vossas portas Aqui dos auditórios da Rádio Castrense E quero-vos dar-vos parabéns Pelo trabalho que vocês fazem aqui Juntas populações E também pela divulgação da música portuguesa Muito obrigado da minha parte Por apostarem neste tipo de música E por apostarem neste tipo de trabalho que vocês fazem Essa é a nossa função Estar aqui para dar a conhecer quem está do outro lado E quem faz estes trabalhos e não são Claro que sim Aqui da minha parte Quero só dizer às pessoas Que estão a ouvir Que se por acaso Utilizarem a internet E dizer isto Os contatos Exato Para conhecer o Ricardo Podem conhecer um pouco mais sobre mim Nos meus endereços da internet No Facebook No Instagram No Youtube É tudo através do meu nome Do meu último nome Eu sou a Ficar Lajinha Neste caso é só Lajinha Escrevem Lajinha oficial Lajinha oficial É só escreverem isto E tenham logo acesso a todo mundo De vídeos que eu por aí faço E até tenham acesso a nossa conversa Que está a ser gravada aqui também Para depois publicarmos no Youtube E no Facebook Pronto E discutir-me E cumprimentar aqui a Fernanda mais uma vez Obrigado pela pessoa E vamos brevemente Eu devo ir para ir fazer um bailo E o pessoal vai então dançar Ao som da música do Ricardo Ricardo, foi bom tê-lo aqui Muito obrigado Este bocadinho E até um dia destes Muito sucesso E qual é a música? Quem sabe o nosso trabalho Quem sabe o nosso trabalho Quem sabe o nosso trabalho Agora eu não posso deixar passar dois anos Tem que ser só um Exato Exato Editar por ano Exatamente Está que é fácil editar um tema por mês Não vai pensar um bocadinho nisso Quem sabe Ah, um tema por mês Também é engraçado Exato E no final Está a compilação Depois no final junta-se tudo E faz suceder Obrigado E terminamos com que música Obrigado Olha A escolha Hoje em dia As pessoas estão a gostar muito De uma música que eu gravei aí Que é apenas fantasia É uma música boa para bailar Mesmo que o terreno seja assim um bocadinho a descer É boa de dançar É bonita E eu vou dedicar esta música a toda a gente aqui Que esteja a ouvir a Rádio Castrense E que se divertam E que peçam de vez em quando Aqui as músicas do Lajinha Na Rádio Castrense Eles pedem Eles e elas Agora com o novo CD Está aí muitas músicas São 19 músicas Há muitas músicas 19 Mais aqueles versos Exato 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 Há muitas músicas diferentes E acho que são bonitas Para poder passar por aqui Com certeza Obrigado pela vossa palavra Até o dia destes Ricardo Muito obrigada Felicidades Beijinho e abraço E bom trabalho Vamos ao Ricardo E apenas fantasiado Pronto e agora vamos nos despedir aqui do pessoal do Facebook Pessoal boa tarde Obrigado por estarem deste lado Até o dia destes Até o dia destes Foi um prazer estar com o Ricardo Aqui nesta pequena conversa Percebe-me sempre tão bem E a nossa conversa acaba sempre de passar tão rápido Não é? Passo Tentamos fazer para isso Enfim Foi bom tê-lo cá mais uma vez Muito obrigado Então Beijinhos e abraços Beijinhos e abraços como eu disse Vamos nos despedir Tchau tchau E cortem-se bem Ah isso é que é mais difícil Babalho